Música Prazer, Pâmela 11 anos, Renatinho 8, o que eles ainda não tem de tamanho, tem de talento na arte das mãos vazias? Dois dos vários diamantes da Associação de Karatê Sport Center da Zona Leste de Campina Grande. Tivemos aí uma classificatória do Jebs, Jogos Escolares da Paraíba, que classifica um atleta em cada categoria para a final do Jebs, que acontecerá no mês de setembro em Recife. E nós, graças a Deus, conseguimos classificar quatro atletas, sendo um no Catar e no Comitê. E temos também a final do Campeonato Brasileiro, que acontece esse ano em Recife também, temos aí vários atletas classificados, que essa classificatória foi no mês de março, na cidade de Calcaia, no Ceará. E é isso, o trabalho, ele vem, nós temos colhido bons frutos, sempre em todos os eventos dos quais nós participamos. Pâmela treina com o professor Guedes desde os seis anos. Nossa expectativa é grande, ela já tem vários títulos aí importantes, nível nacional, brasileiro, brasileiro escolar, e agora a gente vai com ela para uma competição super difícil também, que é o Jebs. E o Karatê, para ela, é terapia? Eu me sinto muito leve, tirando a raiva que eu sinto em casa. É o tira-estresse. É. E toda essa adrenalina liberada no tatame se transforma em... Muito foco agora para conseguir mais uma classificação de primeiro lugar. E falando em foco, o caçula da turma vai representar a Paraíba no Campeonato Brasileiro em setembro, em Recife. E Renatinho me contou aqui para nós o seu segredo. Eu tenho que ficar bem... pensando que eu vou ganhar, porque se eu não pensar que eu vou ganhar, eu realmente não ganho. Isso aí é verdade pura. Quem é doido de discordar? Agora me diga, Renatinho, qual é o golpe que você mais gosta de utilizar? Os chutes. É o mais legal e é mais crítico. E em caso de medalha no Campeonato Brasileiro, Renatinho tem personalidade e ele já sabe para quem vai dedicar, viu? Para quem ele considera de mais especial em sua vida. Eu vou dedicar a minha família, que eu amo ela e foi elas que me criaram. Eu só sei de uma coisa, com esse pensamento e suporte familiar, tanto Renatinho como Pâmela vão continuar aumentando a coleção de medalhas. E o mais importante, trazendo a essência do Karate, mostrando que é muito mais que o esporte, uma filosofia de vida. E o mais importante, trazendo o Brasil. E a sua taxação dele será que ela vai Leslieior a tiada. E a sua íntlante vai ser o primeiro bilhão, pois pelo que saiu hora de receber jamais成ou. E a sua fil ... Obrigado.